Para todos nós, indígena, independentemente em todo aspecto da diversidade cultural, crença, costume, cultura, mas a nossa abrangência da situação é tudo é mesmo. Mas expectativa de todos nós, para a gente nortear toda essa política decente, de forma pacífica, para que possamos construir, para que melhore a atenção básica nas aldeias e qualidade de água potável para indígena. Então, em relação a isso, estamos na expectativa que a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, no exercício 2013, norteia toda essa política de forma, de padrão para a atenção melhora para indígena, aonde que esteja indígena, isolados, indígena, a sua terra demarcado, homologado, mas é uma forma de todos, nosso sentimento para que possamos alcançar nosso objetivo. Então, isso, os companheiros, irmãos indígenas desse país, aguerrido, levantando essa bandeira para que possamos lutar. 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena Participe das etapas distrital e estadual. Saiba mais em saúde.gov.br.5cnsi Música